Aqui tá o kit da Dona Peito Holanda. Se a senhora quiser dar uma olhada sem compromisso, fique à vontade. Nós temos várias coisas. Então, uma novidade, um soutien autossecante. Soutien. É, pra assistir. Boa noite. E, ó, se a senhora tiver duro, a senhora pode comprar e pagar em 12 vezes, porque a gente tem 2% de juros mais altos no nosso cartão. Que cartão, mano? Só se for cartão vermelho, pra você parar de falar merda, né, mano? Mas nós aceitamos todas as coisas. Aceitamos PIX, vale gás, vale combustível, vale leite. É, isso aí. Papel higiênico usado, auxílio emergencial. Sacola de mercado que ninguém quer. Nós estamos aceitando qualquer coisa, porque tá ligada, né, tia? O Brasil tá zoado. Porra, bota zoado nisso, né? Mas vocês já ajudaram bastante. Agora só falta Bebeto resolver o que ele tem que resolver, né? Pois é. Opa, peraí. E mensagem da Terezinha. Comadio, corre aqui, Comadio. Seu quarto tá todo alagado. Jesus, minha banda, meu quarto tá todo alagado. Faz o seguinte, tia. Fica com esse kit aqui, que é da dona Erolanda. Eu quero um kit desse. E nós vamos pegar outro pra ela. Filmeza? Vocês vão me ajudar muito. Maravilha. Valeu. Nós é da hora, né, tia? Nós é muito legal, né, tia? Eu vou na horta, tá? Eu vou passar pela minha horta, gente. Porra, minha Bento, aonde você se enfiou? Dona Ju, eu tava pegando minhas ferramentas, dona Ju. Olha só, dona Ju, eu queria falar um negócio pra senhora. Tô indo lá no quarto da minha polentinha cremosa pra consertar o quarto dela. Eu acho que hoje a minha conchinha vai sair, dona Ju. Eu vou dizer uma coisa pra você, Bebeto. Esquece o quarto da Terezinha e esquece a conchinha porque eu também estou vazando. Desculpa. Bebeto. Esquece o quarto da Terezinha e esquece a conchinha porque eu também tô com... Desculpa. Bebeto. Imaginando o vazamento, gente. Bebeto, esquece o quarto da Terezinha e esquece a conchinha porque eu também tô com vazamento. A senhora quer uma fralda emprestada? Bebeto! É meu quarto que tá com vazamento. O quarto da senhora também tá com vazamento, dona Ju. Sim, o quarto da Jéssica também. A casa inteira. Dona Ju, eu vou falar uma coisa, olha só. A sorte, quando chega, ela bate na porta. Agora, o azar, quando chega, chega derrubando tudo, dona Ju. Pelo amor de Deus, menos filosofia e mais ação. Então eu tô indo agora, dona Ju. Vai. Dona Ju, eu tô precisando conversar com a senhora. Eu tô magoada. Agora não vai dar, não, que eu tô muito apressada, Ferdinando. Que isso, gente? Dona Ju me tratando dessa maneira. Ela tá praticamente a Raquel maltratando a Ruth. Não vai dar, não vai dar, não aguento mais, gente. Toda hora é a mesma coisa, não dá pra dormir nessa casa. É gritaria, é barulho de obra, é... A gente se acordou, Keb, desculpa. Ai, cara, sei lá, o que eu posso fazer pra me desculpar? De repente eu faço um cafuné em você no meu colinho. Ah, Ferdinando... Ah, vai fazer a hétero ofendida agora. Não, claro que não. Aliás, eu até gostei bastante dessa ideia do cafuné, sabia? Pô, eu tô estressadaço, tudo que eu precisava agora era deitar num colinho, ganhar um cafunézinho maroto, que quem sabe assim eu não consigo tirar um cochilinho e dormir neném. Viado! Eu dei match no boy da temporada! Eu não acredito, viado! Vai, me chama de Shakira, me piqueira, me chama de Shakira, vai. Você tá vendo como é que é, né? Você dá uma mãozinha, ele já quer o bracinho, a perninha, se comporta. Ai, 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 Ferdinando, você é casado com o Alejandro, rapaz? Se comporta, eu vou contar pra ele, hein? E ele te arrebenta, tá? Porque o Alejandro é sinistro, ele faz capoeira, tá bom? E você para de me seduzir, hein, seu louco. Porque você é um louco, cara, louco! Eu não tô te seduzindo, eu só deixei você fazer um cafunézinho em mim, cara. Ué, o que pode evoluir pra uma massagem tântrica, sim. Vem cá, Nando. Vem aqui, Nando Rodrigues. Vem cá, vai preencher o palco. Preenche. Para de querer que a gente vai preencher. Cara, não é brincadeira não, a vida prega cada peça na gente, né? Como a gente tá uma dupla boa, cara, a gente parece, sei lá, Sandy Junior, a gente parece Batman e Robin, os três mosqueteiros, isso que é dupla. Mano, só que agora não adianta nada, entendeu? O Zé Ruela do Bebeto tá consertando todos os vazamentos, nós vamos poder mais desovar nossos kits, mano. A não ser que tenha, de repente, alguns outros novos vazamentos, né? Mano, você é um gênio. O que que foi? Você só tá tendo ideia boa, mano. Eu? É. O que que foi? Porque é o seguinte, mano, se os vazamentos deu problema, já deu problema em quatro vazamentos. Se nós causar mais um problema em outro vazamento, ô, nós conseguimos vender os kits, mano. Não, mas peraí, você tá querendo sugerir fazer vazamentos de propósito criminalmente? Não, você que teve a ideia. Meu... Desculpa, eu não quis ter essa ideia. Eu não sou um fora da lei, cara. Eu tô mais pra super-herói.